Como consequência dos temporais das últimas semanas, os buracos voltam a surgir pelos asfaltos nas ruas da cidade Em dias chuvosos, eles ficam ocultos devido às águas empoçadas e provocam prejuízos aos motoristas e até mesmo acidentes Por vias de importante acesso como as avenidas JK e Tomás de Aquino, as crateras têm de ser desviadas pelos motoristas Mas alguns deles acabam sendo atingidos pelos pneus dos veículos de motoristas desavisados Os danos causam transtornos diversos e alguns motoristas chegam a passar horas até conseguirem resolver a situação Está muito fácil não, tem um bocado de buraco, mas também é difícil, como é que faz para arrumar com uma chuvarada dessa? Lá nas roças aí o trem está feio, eu andei hoje um bocado aí e tem lugar que não tem nem jeito de passar Mas você chegou a cair algum buraco? Hoje não, mas esses dias para trás eu caí dentro de um buraco, caí nove horas da noite, quando eu saí era quatro e meia da manhã Os motociclistas são os condutores que mais sofrem prejuízos durante este período Pois as chances de queda são maiores devido ao fato da pista estar molhada e a dificuldade de desviar dos buracos e crateras O trem está difícil, viu? Ontem mesmo, 11 de ontem, amassei essa roda aqui, me deu um prejuízo lascado Você machucou ou não? Não, não, não cheguei a machucar não, só o prejuízo mesmo da roda e da motoca Os motoristas devem redobrar a tensão no trânsito durante as chuvas e evitar locais de difícil acesso devido aos buracos Outro cuidado é com as tampas de bueiros, que por vezes se soltam com a força das enxurradas e podem provocar acidentes É, tem alguns lugares que estão perigosos, está muito buraco, mas é muita chuva, né? Também E eles estão tapando os buracos, até que está bom também, está excelente, não é muito ruim não Até o fechamento dessa reportagem, em algumas vias da cidade, como a rua Majorgote e a Avenida Jotacá Os buracos já estavam sendo asfaltados E aí